A Marcos Fernando Jesus, detentora dos talhos Fernando Intumar, chamou a comunicação social ao Hotel Casa dos Ofícios na passada sexta-feira para dar conta das alterações que o talho tem vindo a realizar no sentido de inovar e de lançar novos produtos para o mercado. Uma estratégia que passa por vender o espaço da Alameda 1 de Março, que vai encerrar no final do mês, criar uma loja online, concentrar a venda ao público no talho do mercado municipal, onde haverá também o pick and go, e criar um serviço de entregas, o talho em casa, como referiu Rui Coelho da Silva, responsável pelo marketing da empresa. Nós trouxemos cá hoje, essencialmente, por um ponto-chave, que é o lançamento do talho em casa. O talho em casa vai ser um canal, é um canal que vai surgir no dia 27 deste mês, e que vai ser o primeiro talho online aqui de tomar, que vai ser assente na marca Marcos Fernando Jesus Limitada, mas também Talhos Forneiro. No entanto, é-se extremamente difícil estar-vos a falar do talho em casa, sem primeiro falar deste projeto, que é o projeto Regresso ao Futuro, que é o projeto que nós estamos a implementar para desenvolver e fazer crescer a empresa Marcos Fernando Jesus Limitada, que é detentora do Talhos Forneiro. Elisabeth Jesus, filha do fundador e gerente financeira, deu a conhecer a empresa, que já está no mercado há 46 anos, e que comercializa grande parte da sua produção na zona da Grande Lisboa. A empresa é constituída por três áreas de negócios, temos a criação de gado, temos o fumeiro tradicional, o fumeiro é na zona industrial em Tomar, começámos em 98 com aquela unidade, grande parte da produção é destinada a Lisboa, onde temos um armazém onde fazemos revenda para talhos e para restaurantes. Portanto, 80% da nossa produção aqui na zona industrial vai para ser comercializada em Lisboa. Produzimos no ano passado, ou vendemos no ano passado, cerca de 90 toneladas de ganchitos. São essencialmente a farinheira, o chouriço, a morita, a morcela de arroz e a morcela de assado. A farinheira é um dos produtos que se destaca no nosso porto solo. Os talhos, temos dois talhos, um no mercado municipal, que é o mais antigo, desde 1974, e temos também o da Alameda 1 de Março. Tudo começa no talho do mercado, mas que cresceu para o talho da Alameda 1 de Março, que nós consideramos que fica no eixo comercial de Tomar, se nós formos a pensar, vem desde a Câmara Municipal até ao continente, é onde está concentrada a zona de compras, e é uma zona privilegiada, e nós efetuámos um movimento que, de alguma forma, às vezes ao mercado parece estranho. Nós vendemos essa loja e vamos mudar completamente a operação dessa loja para o talho do mercado. E porquê é que nós fizemos isto? Nós fizemos isto de uma simples razão. Nós não somos uma empresa de mercado imobiliário. O nosso negócio não é o mercado imobiliário. E tínhamos uma loja de 450 metros quadrados, na qual só 150 metros quadrados é que estavam a dar lucro. Só estavam a ser utilizados. Então, a nossa filosofia foi muito simples. Foi vendemos as paredes, e pegamos nesse dinheiro e voltamos a investir na empresa, naquilo que é o nosso core, que é a comercialização de produtos alimentares, e como nós gostamos de acreditar, trazer uma vida com mais sabor aos tomarenses. Isto começa com um rebranding. Se repararmos, esta era a marca que já tinha sido feito o último rebranding em 2000. Não sei se conhecem esta marca e esta imagem. Passamos para esta outra marca, e para esta outra... Quer dizer, o nome da marca é o mesmo, mas a imagem é diferente, e até parece que andamos um bocadinho para trás. O que eu quero dizer com isto de andar um bocadinho para trás? Por isso é que este projeto se chama Regresso ao Futuro. Porque o que nós procuramos aqui é voltar a trazer o conceito de familiaridade e de tradição aos nossos produtos. Porque é isso que nós somos. Nós somos uma empresa familiar, com muito orgulho, e com produções tradicionais, com uma qualidade de serviço e de atendimento tradicional. E nós queremos que isso fique bem vincado no mercado. Nós agradecemos muito aos nossos clientes, que há mais de 50 anos estão connosco, e outros há 30, outros há 20, e temos a plena noção que trabalhamos da nossa família para a família desses clientes. Acima de tudo o que nós fizemos quando começámos a trabalhar a empresa, e a trabalhar esta nova visão estratégica da empresa, que já começou em 2016 e que em 2020 tem agora um novo projeto para mais 3 anos, foi exatamente pensar qual é que era a nossa missão, qual é que era o nosso propósito. E nós acreditamos que o nosso propósito é servir, tomar, de todas as maneiras que nós conseguirmos. Não é só prestar o serviço de comercialização de gado, ou de produção de enchidos, ou comercialização de carnes. Nós temos um papel importante na vida das pessoas. Quando nós fazemos, por exemplo, uma alteração estratégica de carnes verdes para preparados, para quem está menos familiarizado com os termos, carnes verdes será a peça em bruto, e os preparados serão, imagina, os rolos de carne, os folhados, etc. Nós estamos a influenciar a vida das pessoas em casa, porque seja o cozinheiro ou a cozinheira que pega naquele produto e leva para casa, e ao fim do dia, quando chega às 7 da tarde, 7 e meia, 8, não interessa do trabalho, tem menos trabalho a preparar a refeição, o que vai permitir estar mais tempo disponível. Isto foi a primeira grande mudança que nós fizemos no TAL em 2016, e focados nisto, em identificar quais é que eram as necessidades que os clientes mostravam, nós tentámos perceber para onde é que o mercado está a crescer, tentámos perceber o que é que o cliente, o que é que o cidadão de tomar está a valorizar, e começámos a servi-lo nesse sentido. Sem perder o contacto familiar e o contacto próximo e personalizado. Que hoje em dia também é potenciado, ao contrário do que muitas pessoas pensam, por redes sociais. O contacto através das redes sociais, a permissão de eu conseguir claramente ver quem é a cara da pessoa, ver quem é o nome da pessoa, qual o nome da família, e muitas vezes isso aproxima as duas famílias. A família que é a produtora e que presta o serviço, e a família que consome os nossos serviços. Aliás, se vocês forem, por exemplo, à nossa página do Facebook, veem que nós estamos a partilhar testemunhos de pessoas que há 30, 25, 15 anos, que estão connosco e que têm já uma relação de familiaridade connosco e com as pessoas que trabalham connosco. Então, qual é que é a estratégia que nós estamos, neste momento, a implementar para fazer face a este crescimento do mercado, às alterações do mercado, às necessidades das pessoas e dos cidadãos de tomar. Começamos por estabelecer, como é óbvio, um bom portfólio de produto, inovador, com soluções distintivas que não existiam no mercado quando nós começámos a implementar, como é a caso de um extenso portfólio de preparados, muitos produtos preparados, que facilitam, cá está o dia-a-dia dos clientes. Ponto um isso. Depois, e nós gostamos de pensar que nós achamos que temos um papel pioneiro. Nós fomos brincar, nós fomos o primeiro talho com portas de correr elétricas, fomos o primeiro com ar-condicionado, gostamos de brincar desta maneira, o primeiro a ter o conceito de boutique de carnes, que era um emblema do talho da Alameda. Então, nós pensamos assim, isto está no nosso ADN, está no nosso ADN, de ser familiar, ser tradicional, mas também ser pioneiro. Então, fomos buscar esse pioneirismo, e com esse pioneirismo, seja pelo largamento do portfólio, seja pela página que nós vamos agora lançar, que é uma loja online chamada Talho em Casa, que passa a ser o segundo talho dos Talhos Fernandes, seja pelo investimento que vamos fazer de mais de 50 mil euros na nossa loja do mercado, para conseguir... Nós acreditamos nisto. Os mercados em todo o mundo estão a mudar. Os mercados tradicionais, municipais, estão a mudar. Se nós formos a ver, se formos a um mercado, já aconteceu há muito tempo, há muitos anos, o mercado das Ramblas em Barcelona, mas se formos a Madrid, se formos a Lisboa, se formos ao Porto, todos os mercados estão a mudar. E estão a mudar para um outro tipo de consumo, para um outro tipo de abordagem, para um outro tipo de clientela e para outro tipo de serviço. O mercado de tomar ainda não mudou nesse sentido, mas nós acreditamos que podemos ajudar. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um grande investimento na nossa loja do mercado, permitindo sermos também pioneiros e acreditamos que vamos tentar puxar os outros, tanto empresários que lá estejam a trabalhar, como qualquer organismo público que seja responsável. Então, a nossa visão passa muito por aqui. Nós vamos dar o nosso melhor e vamos dar tudo para ter uma loja distintiva, que dê um grande serviço, inclusive aos outros fornecedores que lá se encontram. Porque, por exemplo, nós vamos implementar um modelo, se vocês virem aqui, isto é um pequeno exemplo, em que temos aqui quatro ecrãs atrás do talho, onde vamos estar a passar produtos, menus, etc. E temos também o dispensador de senhas. Este dispensador de senhas vai ser um dispensador de senhas virtual, pode ter a senha física ou pode ter a senha no telemóvel, pode inclusive pedir a senha antes de entrar no mercado. E pode, por exemplo, tirar a senha quando vai à nossa loja e ir fazer compras. Fazer compras de laranjas, de maçãs, de frutas, de pão, do que quiser. O nosso objetivo também é estimular isso. Venha cá e faça o cabaixo de compras, como poderia fazer noutro tipo de superfície. Vem cá, faça o seu cabaixo de compras, e quando fizer o seu cabaixo de compras, à vontade vai receber uma mensagem por telefone e vai poder... Faltam duas pessoas para o seu atendimento, faltam três, falta uma, e então vai ter o tempo, em vez de estar na fila de espera, o que também nos ajuda a poupar o número de contactos e as proximidades sociais. Nós sabemos que as filas de espera são sempre um momento complicado para manter o distanciamento social. E, por um lado. Por outro lado, vamos também ajudar os nossos... Acreditamos nisto, sinceramente, que vamos ajudar também os outros fornecedores do mercado. Isto será a abordagem que vamos ter, com outras novidades depois, dentro da loja do mercado. E, para além disso, e para além da nossa página, da nossa loja online, que será essencialmente uma loja de encomendas, temos o conceito do pick and go. O que é que é o conceito do pick and go? Serão, seja por telefone, seja na nossa loja online, seja por e-mail, seja muitas vezes até por messages do Facebook, os clientes poderem fazer as encomendas, podem até personalizar as encomendas, da mesma forma que... No nosso site vai ser possível personalizar as encomendas da mesma forma que fazemos ao telefone. E quando se falamos, quando um cliente liga e diz, olha, Marília, já me conheces, eu gosto dos bifes cortados desta maneira, ou do frango cortado daquela maneira. Isto vai ser possível também na nossa página. E vai ser possível ir buscar o produto sem entrar na loja ou sem entrar no mercado. Ou seja, as pessoas mais preocupadas com o contacto físico, com o contacto e a proximidade social, vão ter a hipótese de aproveitar o sistema pick and go, ou de receber em casa, receber os produtos em casa, ou então de passar para a nossa porta exterior do mercado, do nosso site no mercado, e levantar o produto, que é o que se chama na gíria de marketing, um pick-up center. Passamos a ter um pick-up center com a porta para o exterior, e o serviço pick and go, em que começou, basta passar e levar o produto sem contacto pessoal, sem contacto com outros clientes, e muitas vezes sem entrar na loja. Claro que nós ficamos também mais satisfeitos com isto, mas também ficamos satisfeitos se os clientes entrarem nas lojas e fizerem isso aqui abaixo. Achamos que é um conceito mais, também bastante saudável e bastante útil. Passando ao nosso site, vou só aqui mostrar-vos, depois vamos ter hipótese, se quiserem experimentar, ou até no telemóvel, nos vossos telemóveis, mas passando ao nosso novo, à nossa nova loja, no fundo, estar em casa, vou só fazer aqui refresh, vou fazer uma apresentação muito breve, que tem essencialmente quatro áreas, desde a página de rosto, até aos produtos, contactos e área de cliente. Quem quiser fazer, por exemplo, uma encomenda de preparados, basta selecionar o menu de preparados, e entrando, neste menu, vai ter aqui toda a secção de preparados, como se estivesse na monta da nossa loja, como se estivesse na nossa loja, a ver um olhar para a vitrine de frio, onde estão os produtos espelhados. Quem diz preparados, temos as carnes verdes, temos a porca nacional, e nós fazemos questão de falar nisto, porque nós selecionamos essencialmente, carne de porca, e não de porco, aves e coelho, portanto, todas as várias áreas do portfólio, os vários segmentos, até, neste momento, as sugestões de Natal, que ainda não estão carregadas.